Você quer saber como atrair mais clientes para a sua clínica de estética utilizando marketing digital? Você precisa assistir esse vídeo. Estou aqui com um cara mega expert desse segmento. Tem uma agência que atua com mais de 60 clientes desse ramo e ele vai compartilhar com a gente hoje quais são os cinco erros que você não pode cometer na sua clínica que te impede hoje de faturar e lucrar mais. Então fica ligado nesse vídeo e assiste até o final porque ele foi feito para você. Seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo desse canal que é o maior canal de franquias e negócio de empreendedorismo que existe no Brasil. Me chamo Rafael Matos, sou o host desse canal. Eu vivo, respiro e sonho com empreendedorismo todos os dias e neste vídeo aqui estou com um cara muito especial, um grande amigo, mentorado meu que é o Gabriel Gentil. Gabriel, muito bom ter você aqui, cara. Pô, prazer é meu, cara. Sabe que eu sou teu fã aí, né? Já estivemos juntos outras vezes. Então sempre uma honra aí. Espero que o pessoal possa curtir o nosso conteúdo aí. Vão vir dicas valiosas aí. Estou esperando essas dicas, cara. Gabriel, antes da gente ir direto para o assunto, que eu sei que você tem cinco grandes erros aí que você percebe no dia a dia dos teus clientes, que impede muitas clínicas de estética a faturar muito. Você já tem muitos cases, são 60 clientes, você atende de franqueadores a franqueados. Antes da gente ir para essas cinco dicas, fala um pouquinho rapidinho da história da tua agência, como é que você começou, por que você decidiu ir para o nicho de clínica de estética, os resultados que você tem hoje. Ah, legal. Então, a agência Follum nasceu há aproximadamente oito anos, né? Em 2014, em junho, então tem um pouquinho mais de oito anos. A gente começou fazendo gestão de rede social para negócios locais, franquias também, os franqueados, né? Naquela época o Instagram estava começando ainda, então assim, era mais até o Facebook e, enfim, a gente viu essa oportunidade. Era um público ali que não era, que não conseguia contratar as grandes agências, né? Por causa do investimento, não tinha um tanto orçamento, né? Então a gente começou atendendo esse público, atendendo empresas como Domino's, Cacau Show e outros negócios locais, marcas menores, né? E aí, ao longo do tempo, a gente, enfim, foi crescendo, foi montando equipe, a equipe foi crescendo e tal. E aí, de quatro anos para cá, a gente se tornou uma agência de performance, né? Isso não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. E também há quatro anos atrás foi quando a gente começou a atender esse nicho de estética, né? Então não foi algo planejado, a gente sempre quis. Na verdade, em muitos momentos a gente quis ser uma agência de nicho, atender um nicho específico, né? E não deu certo, enfim, por circunstâncias. Segmento hoteleiro, a gente já teve uma época que tinha muitos hotéis, em outros momentos a gente já teve muitos clientes de crédito consignado e a gente acabava não ficando nesse nicho. Até que um amigo meu, amigo de escola, abriu uma franquia de harmonização facial aqui no Rio de Janeiro e chamou a gente para atendê-lo, né? E a gente começou a fazer esse trabalho e foi um período em que a gente... Era um período ali em que a gente estava se desenvolvendo muito como agência. A gente estava no meio dessa transição para se tornar uma agência de performance. E essa era a necessidade desse meu amigo naquele momento. Então, sim, isso forçou a gente a acelerar essa mudança de posicionamento, né? Então a gente começou a trabalhar com esse cliente, com esse amigo, emprego, começamos a pegar várias outras franquias dessa rede e quando a gente viu, a gente estava fazendo um trabalho sensacional com a gente, com a equipe, né? Foi quando a gente também começou a atuar mais, ser mais presente no processo comercial dos clientes. Então isso foi uma virada de chave para a gente também, né? Que foi ali que a gente entendeu que não bastava só gerar o lead para o cliente. A gente tinha que ajudar ele a vender também, né? Muito legal você falar isso porque você hoje se identifica como uma agência de performance, né? E talvez quem está escutando a gente em casa não entenda o que é exatamente uma agência de performance. Qual é a principal diferença de uma agência de performance para uma agência de marketing digital comum? É, a agência de performance, ela atua exclusivamente ali com foco na venda, né? No resultado final ali, performance de venda, né? Então a gente faz um acompanhamento comercial com os clientes, a gente dá esse suporte, né? Então foi isso que aconteceu, né? A gente desde sempre atua muito forte no no franchise brasileiro, vamos dizer assim, que a gente sempre atendeu muitas... o franqueado, né? A gente sempre teve uma certa facilidade em identificar as dores desse público, né? E que tem dores em comum, né? Porque o franqueador, ele não... muitas vezes o franqueado, acho que o franqueador vai fazer esse trabalho para ele, mas não é isso que acontece na prática. É, exatamente, porque o franqueador, né? Ele não tem uma obrigação de fazer um marketing local para o franqueado, né? Então, essa é a dor comum, né? Porque a matriz, ela faz o marketing institucional, ela contrata um influenciador, uma celebridade, né? Faz campanhas a nível nacional, anúncios de televisão, né? Mas um negócio local, é importante que ele também faça suas próprias estratégias locais, entendeu? Então, geralmente, esse público precisa de ajuda, precisa de um parceiro e é para isso que a gente está aqui. Muito legal ver você percorrer na tua trajetória esse caminho de encontrar um nicho, de ajudar franqueados com essas dores que eles têm, gerar muito resultado para eles e, cara, focar realmente na performance de vendas, porque não adianta só estar entregando lead, você acompanha o funil de vendas inteiro, né? Não adianta só entregar o lead, porque não é isso que gera resultado para o cliente, é a venda no final do dia. Mas, cara, se a gente for agora direto para o ponto, assim, se você fosse elencar, com a experiência que você tem de, cara, ter gerado resultado para tantas empresas, franqueadores, franqueados, quais são os cinco grandes erros que essas clínicas de estéticas que estão aí escutando a gente não podem cometer e que impedem elas de gerar o máximo de resultado hoje para os negócios que eles têm? É, então, assim, a primeira que eu posso destacar, assim, é que na maioria dos casos, né, que a gente vê, acho que o erro que ele pode cometer é não participar ativamente do projeto, né, delegar tudo para a agência, achar que tudo vai ser resolvido dessa forma, então esse é um erro grande. Os projetos que a gente tem hoje na agência de mais sucesso são projetos em que os clientes participam, que eles leem os relatórios, eles ajudam, eles dão ideias, porque não é a agência que tem que fazer tudo, é uma parceria mesmo, né, a gente quer ser parceiro de negócio dos nossos clientes, né, então, assim, o cliente está ali no dia a dia, é óbvio que ele sabe, ele conhece melhor a dor do público dele do que a gente, né, a gente está ali sempre também, né, buscando informação, estudando, mas o cliente está ali no dia a dia, então, é, acho que uma dica que eu posso dar, assim, ou melhor, né, um erro que eu recomendo não cometer é esse, de não participar do projeto, de não se envolver de verdade, entendeu, esse é o erro que muitas clínicas cometem. E o envolvimento vem de não só estar participando de reuniões, provocando para entender melhor dos números, mas também estar estudando sobre marketing, né, estar se aprofundando nesses números que são apresentados por você, da agência, tudo isso acaba sendo parte desse envolvimento, que, cara, faz a diferença, como você mesmo disse, são inputs que vêm das duas verticais, das duas frentes, da agência, que vêm com as estratégias, que está funcionando bem para o mercado, e da empresa, do empreendedor que tenha, talvez, uma visão do seu negócio, da essência dele, é única, e que se você unir essas duas coisas, cara, você consegue ter mais êxito, né, isso? Isso, isso, exatamente. É, então, essa é uma coisa que acontece, né, por isso que no nosso dia a dia com os clientes, a gente faz esse atendimento via grupos, grupos de WhatsApp, né, e nesses grupos de WhatsApp, a gente atualiza os clientes diariamente com as métricas do dia anterior. Diárias? Diárias. Quais são as principais métricas que vocês acompanham e que vocês disparam para os clientes? Não precisa ser muitas, né? Não, na verdade, assim, né, a gente não tem como fornecer tantas informações diariamente, mas as principais, a quantidade de lead que entrou no dia anterior, por campanha, por procedimento. Então, daí, a gente já consegue também receber um feedback com relação à qualidade do lead, ou seja, a gente está sempre otimizando os anúncios. E otimizando de forma muito tempestiva, né, ou seja, corrigindo diariamente, né, isso é muito importante. É, até porque não é só o custo do lead que é importante, né, não adianta a gente estar conseguindo um volume muito grande se a gente não tiver tendo um lead com o perfil adequado. Sim, e você falou em custo por lead, eu quero que até o final desse vídeo, você compartilhe quais são as principais métricas que você hoje observa dos teus principais clientes que pode servir de referência e benchmark para quem está em casa. Eu quero saber qual é o custo por lead médio que você está tendo hoje, para o pessoal saber se está gastando muito ou está gastando pouco, qual é a taxa média de conversão em agendamento, taxa média de conversão em venda, para eles poderem ter essa noção, tipo assim, pô, se eu investir R$1.500 em tráfego, com as melhores estratégias, quanto eu consigo faturar? Você vai compartilhar esse número daqui para o final? Aham, vamos, vamos. Vamos segurar então, vamos bater o leão. Tá, tá, beleza. Bora para o segundo erro então, qual o segundo erro que a galera não pode cometer? O segundo erro é deixar de fazer o follow-up, né, para mim é uma das, é uma das principais, é uma das coisas mais importantes do processo comercial, na minha opinião, em qualquer negócio, né, mas na estética a gente sabe que hoje a concorrência é muito grande, em qualquer esquina que você vai, em qualquer shop, você vai, tem um monte de clínica, né, então o follow-up, o que é o follow-up? O follow-up é o ato de você solicitar um retorno, né, um feedback para que ele lide. Então o erro muito comum que a gente vê é o vendedor, né, a recepcionista, enfim, ela entrando em contato com o lead, fazendo uma primeira abordagem e quando ela tem uma negativa ali, geralmente esse lead cai no limbo, né, então esse é um erro muito comum e assim, na minha opinião, se a clínica conseguir organizar, ajustar bem essa etapa, vai melhorar, as conversões vão melhorar consideravelmente. Quantos follow-ups você acha necessário para uma ocasião dessa? Ah, isso é um ponto importante, né, primeiro que assim, a gente tem que pensar quais são as maneiras da gente se conectar com esse lead, né, basicamente, por mensagem. WhatsApp mesmo. WhatsApp, né, se você receber esse lead pelo direct, provavelmente você vai, ou pelo menos deveria, direcionar ele para o WhatsApp, você ter o contato dessa pessoa, ou via ligação. Uma coisa que a gente já reparou, eu gosto muito de venda via telefone, porque você consegue colocar emoção ali na venda, né, mas a gente já observou também, a gente tem cliente no Brasil inteiro, em grandes cidades, em cidades pequenas, e não é uma regra que o primeiro contato tem que ser via ligação. Eu geralmente recomendo, mas a gente já recebeu o feedback de alguns clientes, pra pô, não, é que o pessoal prefere mensagem, não atende. Então assim, isso quem vai identificar é a clínica. Agora você perguntou, quantidade de follow-ups, que eu recomendo, é, contando com o primeiro contato, é, até cinco abordagens, né, é, intercalando entre mensagens e ligação. Então, ou você começa com mensagem e termina fazendo ligação, ou você começa a fazer ligação e termina por mensagem. Se você for até quinta etapa, a chance de você converter esse lead, ela cresce muito. Se você chegar na quinta etapa e o lead não, não, não agendar, pô, beleza. Aí o que que eu faço? O que que eu recomendo? Esses leads que não agendaram, coloque eles num fluxo automático de e-mail, deixe num fluxo automatizado, né, em algum momento ele pode ter interesse e parte pros novos. Lindo, lindo. E pra fazer isso, precisa ter uma organização interna, né, o vendedor, o recepcionista tem que ter de forma organizada, isso aí não pode ser intuitivo, ou botando um lembrete no celular. Então a utilização de um CRM, ela é extraordinária pra isso, né. É, sim, esse é um outro erro, esse é um erro pessoal. Já é o terceiro erro, então. Boa. É, o CRM, a gente sempre fala, né, com os clientes, a importância de ter um sistema de venda pra organizar ali a negociação com esses leads, né, porque ainda mais estética, clínica de harmonização, de depilação, etc, lidam com um volume muito grande de leads diariamente, né. Então se você não tiver um sistema que possa te ajudar nessa gestão, você não consegue fazer o follow-up, por exemplo, porque não tem ninguém pra te avisar que tem que entrar em contato com aquele lead, né. Então um CRM, e assim, enquanto tiver, se tiver no meio de uma implementação aí, usa uma planilha enquanto isso, porque é melhor do que nada, né. Mas o melhor mesmo é um CRM, um sistema que ajude nessa gestão comercial, né. Muito bom, Gabriel. Pra mim, esse é um dos pontos críticos, cara, e não só do ramo de estética, mas em vários ramos, principalmente de serviço. E eu vejo muita gente com um CRM, não só em empresas pequenas, empresas grandes, que, cara, controlam os seus clientes, os seus cadastros, as suas vendas em post-it, em planilha, não existe, cara. Se você gera, pelo menos, sei lá, de 10 a 15 novos leads por mês, você precisa de um CRM. E hoje o CRM, enfermo em CRM, não é caro, cara. Você consegue buscar soluções baratas no mercado e que vai te ajudar muito, né, nessa organização. E uma coisa que eu falo muito é, quem não mede, não gerencia, quem não gerencia, não melhora. E quem não melhora, cara, não cresce. É bem óbvio. Não, e aí vai até uma dica aí, se tiver franqueador assistindo a gente, eu acho, que, assim, eu como franqueador, eu faria, eu tomaria as rédeas dessa situação, assim, de tentar estimular os franqueados a usarem CRM, porque é a liderança, querendo ou não, o franqueador, ele tem que dar o exemplo, né? Pô, e não só pelo exemplo, mas também até pra conseguir medir melhor também a performance da sua rede. Porque se ele não tiver essa visão, né, de um sistema que até ele mesmo possa centralizar, cara, ele vai perder informações valiosas, cruzamentos, né, de redes que performam mais e performam menos, pra poder fazer esse benchmark, né, bicho? Eu acho super interessante. Isso, isso, e a gente vê também, assim, né, o que a gente vê no nosso dia a dia é o seguinte, os franqueadores não dão muita atenção pra esse tema, eles têm os sistemas lá de agendamento financeiro, etc, CRM de vendas, os franqueadores negligenciam um pouco isso. Aí, do lado dos franqueados, a menoria toma a iniciativa de ir lá contratar uma por conta própria pra fazer esse gerenciamento, né? Cara, tá, legal, o que a gente tem então? Os três primeiros erros, é você como empreendedor não se envolver na parte estratégica ali junto com a agência pra ajudar ainda mais a potencializar, segundo, não tá fazendo follow-up com esses leads que estão sendo gerados e não tá com a quantidade certa, com a velocidade certa também, e terceiro, não ter CRM pra você otimizar todo esse fundo de vendas. O que mais tem aí? Quais são os dois últimos erros? Posso fazer uma reflexão disso que você falou? Que no primeiro ponto em que a gente falou do franqueado, do empreendedor não participar ativamente do projeto, cara, acho que essa é uma questão, acho que é uma responsabilidade do franqueador também, porque quando ele bota um franqueado pra dentro, tem muita gente que vai com cabeça de investidor, cara. Ah, é verdade. Principalmente nesse termo de estética, que às vezes o investimento é maior do que é uma média, assim, do mercado. Sim, tem bons ganhos, etc. Então, assim, se realmente, eu acho que é algo que deveria ser alinhado lá quando o cara tá fechando a franquia, entendeu? Porque se o cara for franqueado, se esse investidor, ou melhor, investidor não, né? Se esse empreendedor, pelo menos é o que ele deveria ser. Porque se essa expectativa for alinhada desde o início, ele vai chegar, ele vai ter uma outra postura quando o negócio dele já estiver rodando, né? Já estiver operando. Então, é uma responsabilidade do franqueador também, na minha opinião. Concordo, 100%. Essa é a diferença do empreendedor pro investidor. O empreendedor tá ali, vivendo um negócio, tá criando coisas novas, e o investidor tá, cara, só quer receber a sua renda e acabou-se, né? E não é por aí, franquia não é por aí. Tá, quem mais a gente tem? Quais são os dois últimos? Bom, vou falar de uma dica legal. É uma coisa que a maioria das clínicas das franquias de estética também não fazem, tá? Eu reconheço a dificuldade, mas eu acho que tem que tentar. Que são os programas de indicação, né? Porque boa parte das vendas vem de indicação. A pessoa vai lá, ela é bem atendida, ela indica pra uma amiga, pra mãe, pro filho, pra filha, enfim, né? E muitas vendas são geradas dessa forma. Então, assim, imagina se você conseguir estruturar um programa de indicação em que ambos sejam recompensados, esse volume de lead vindo desse canal vai ser muito maior, né? Então, a gente sempre recomenda, né? Geralmente, isso não é uma regra, tem outros especialistas no mercado pra falar de programa de indicação, mas na minha visão, pro ramo de estética, de beleza e tal, a recompensa para ambos eu acho o melhor caminho, tanto pra quem tá indicando quanto pra quem é indicado. E essa recompensa não necessariamente precisa ser um desconto, né? Pode ser um bônus, pode ser um... Legal, um brinde, né? Pode ser um brinde, pode ser um serviço num parceiro, ganhou uma esmalteria ali, sei lá, né? Tipo, enfim. E pra mim tem que ter... E, assim, o maior desafio, né? Nem criar o regulamento, fazer isso aí é parte fácil, né? Você vai fazer isso ou sozinho ou com a ajuda da sua agência, você vai montar um negócio legal. O maior desafio é alinhar a execução disso junto com a equipe de venda, com as recepcionistas. Então, uma coisa que eu sempre recomendo também é dar um bônus adicional pro pessoal que fica na recepção, entendeu? Primeiro, na bancada ali na frente, bota um totem divulgando esse programa de indicação, porque isso é uma coisa que já vai contribuir o paciente, o cliente, veja, e ele mesmo se interessa em perguntar, e vai servir até pra recepcionista lembrar que tem uma estratégia ali que precisa ser seguida. E se ela for bonificada, acho que isso vai estimular ela, no momento ali do check-out, pedir essas indicações e colocar, de preferência, dentro de um CRM ou... Uma ferramenta específica de indicação, né? Em algum lugar, tem que armazenar e tem que colocar o nome lá de quem indicou e tal, tem que ter o controle disso, né? Então, o programa de indicação é uma coisa que a maior parte não faz adequadamente. Cara, você falou um negócio aí que é bônus para as vendedoras, que na maioria das vezes são as próprias recepcionistas, né? Que fazem esse trabalho de pegar o lead e converter em agendamento, e aí quando chega lá na loja, quem faz o trabalho de vender não é necessariamente recepcionista, mas sim a pessoa que tá fazendo o diagnóstico e tal, né? Bom, chegando na quinta, última dica então, o que você traz aí de super ultra valioso para quem tá em casa e tem uma clínica de estética para faturar mais, cara? O que seria? Performance, né? O resultado final de venda, ela é uma consequência de várias etapas ali que você conclui, que você executa. Então, o erro que o pessoal comete muito é não dar devida importância para o processo comercial, né? Isso é tão importante quanto uma boa estratégia de tráfego, um marketing digital legal, né? Então, por isso que lá na agência a gente dá treinamento de venda para os nossos clientes, para os secretários, para os recepcionistas, a gente compartilha documentos, scripts de venda também, e esse é um ponto muito importante. A gente já cansou de ver projetos em que as conversões poderiam ser muito melhores se tivesse um processo de venda mais organizado. Então, coisas básicas que às vezes não são feitas. entrar em contato com o lead o mais rápido possível, ou respondê-lo o mais rápido possível, né? O mais rápido possível, qual é a tua indicação? Assim, é no mesmo dia, em poucas horas? Na mesma hora, na mesma hora, né? Se você tiver uma equipe... Sabe uma dica legal? A negociação com os leads, o ideal é que o profissional que vai estar fazendo essa comunicação, ele não precisa nem estar na clínica, necessariamente, né? Isso é uma coisa que você consegue até terceirizar ou fazer com alguém. Se você tiver alguém muito bom, a pessoa pode fazer da casa dela, né? Porque um erro que a gente vê em cima desse erro que a gente está falando agora, um ato específico que o pessoal comete, é botar uma menina que está na recepção, na linha de frente do atendimento, recebendo as pessoas na clínica, para fazer venda. Ela não vai fazer bem uma coisa nem outra. Ela vai atrasar porque está tendo que atender a gente lá. Porque está atendendo, né? Então, assim, acho que tem que separar bem as funções. A pessoa que vai responder os leads no direct, no WhatsApp, bota ela numa outra sala. Ela não tem que ficar nem na recepção. Ah, muito bom. Recepção é para quem está recebendo gente. Cara, eu acho que esse é o erro que muita gente comete, viu? Eu já vejo muita clínica estética que bota para a recepcionista a função de atender os leads. Eu vejo muito isso na prática. É, muito. Então, aí você... Porque o atendimento, ali a experiência, né? No local, que é um outro ponto muito importante. Isso até que não é um erro que muita gente comete, não. Porque você geralmente chega, tem uma aguinha, tem um café, né? Assim, a experiência sempre pode ser melhor, né? Sim. Tipo, entendeu? Então, assim, a pessoa que está ali na recepção, ela tem que cuidar disso. Da experiência naquele momento. Perfeito. Porque ela não sabe quando é que vai aparecer alguém ali na frente, né? Tem que estar pronta para servir e atender. Oferecer uma água, oferecer um café. Entre várias outras coisas que podem ser feitas. Sim. Né? E quem tem que lidar com o lead fazendo ligação, não tem nem que ficar naquele espaço. Muito bom. Não tem que ficar lá dentro. Pode até estar em outro lugar. Sim. Pode até estar em outro país. Mas não na frente do... Entendeu? E, às vezes, até baratear, né? Porque tem empresas que fazem... São outsourcing desse trabalho comercial para fazer primeiro contato, onde eles compartilham, às vezes, uma pessoa para várias marcas. E aí, pô, você consegue até economizar com isso, né? É, sim, sim. É, então, exatamente, né? O processo comercial aí não é algo que toma muito tempo dos gestores, assim, entendeu? Eu reconheço que existem várias dificuldades, assim, mão de obra, achar profissional bom de venda não é fácil para qualquer nível. Seja sênior, seja pleno. Mas tem que treinar. Tem que treinar. Tem que desenvolver. Tem que desenvolver. Eu acho que tem que... Eu acho que uma coisa que falta nas clínicas, que a gente vê sobrando, por exemplo, na sua empresa lá com a sua equipe, cultura. Cultura de vendas. Né? Cultura. Cultura de forma geral. Não só cultura de vendas, mas, tipo, a gente quando vê lá os seus vícios, que a sua equipe, a gente vê que o pessoal adora estar ali, que o pessoal se diverte trabalhando, né? Que tem uma amizade verdadeira. E em muitas clínicas a gente vê que o ambiente não é esse. É cada um por si. E o trabalho é aquele ali fechadinho e pronto. Sem proposta envolvida, sem engajamento coletivo, sem espírito de equipe. Isso é terrível, cara. É. Isso acaba com muita empresa. Ah, é? Exatamente. Isso aí é um tapa anterior a tudo que a gente está falando. Estratégia de marketing, estratégia comercial, de funil de vendas. Cara, eu falo muito sobre isso. A cultura, ela devora a estratégia no café da manhã. Então você pode ter melhor estratégia. Então a empresa não tiver a cultura certa, centrada para o lugar certo, para a visão certa, nada vai funcionar. É, exatamente. E ainda mais se a gente for pegar aquele franqueado de perfil investidor que não está na clínica. Você tem um gerente ali. E se esse gerente tem um perfil, um cara mais tóxico, uma pessoa que não é uma pessoa muito agradável. O clima fica terrível. Quem performa dessa forma? Então tem que ter cultura, assim. Tem que ter um clima legal, entendeu? Que aí todo mundo vai se ajudar. O pessoal vai se reunir, vai focar em bater as metas da clínica e não individualmente, que é uma outra coisa que tem que ficar de olho também para não ter uma competição que não seja saudável. Cara, muito bom. Eu achava que a gente ia ficar só numa aula de marketing digital, só que a gente explorou, a gente explorou muito mais do que só marketing digital. Genial, Gabriel. Acho que o pessoal que está em casa vai levar muito insight aí para as suas clínicas, para os seus negócios. E mesmo quem não tenha clínica, eu acho que vai ajudar muita gente que tem um negócio de serviço e que eventualmente possa enxergar essas oportunidades. Mas para a gente finalizar, não esqueci, não. Vamos falar sobre aquelas métricas aí que você vê no teu dia a dia, que para você, sim, são métricas reais para quem hoje vive o segmento de beleza, saúde, bem-estar, estética. Vamos começar por... Cara, fala tudo aí. Custo por lead médio, taxa de conversão de agendamento, de venda. O que você tem aí de parâmetro? A gente está falando de segmentos como harmonização, depilação a laser, odontologia, harmonização corporal também, né? Enfim. Eu vou dar alguns exemplos de métricas, de custo de lead, de quanto é possível faturar com uma determinada mídia, mas antes é importante dizer o seguinte. Para cada região, para cada segmento dentro da estética, são muitas variáveis, então o que eu vou falar aqui não é uma regra, é uma estimativa. Mas é uma média do que você está vendo hoje dos teus clientes? É uma média que a gente está vendo hoje dos nossos clientes. Esse já é um parâmetro legal. Sim, sim. É, mas a gente tem clientes no interior de uma cidade bem pequenininha até a capital de São Paulo, grandes capitais. Entendi. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui, que é primeiro que quem está assistindo a gente tem que entender bem o conceito de funil de venda, né? Ter isso bem visualizado. Então ele entender que quando chegam os leads, é normal que vai ter leads que não vai responder ou que vai até esquecer que clicou, não sabe no... É normal, porque no topo do funil você tem gente aleatória mesmo. Sim. Entra curioso, entra concorrente que quer fazer cliente oculto, é normal. Isso aí, né? Então, sim, o vendedor tem que ter essa mentalidade de saber lidar, que vai ouvir não, que vai pegar umas pessoas estranhas e tal, né? Então, assim, entendendo o funil de venda, a gente pode fazer o seguinte cálculo, tá? Vamos fazer a simulação com lead custando aí R$7,00, tá? E é uma média, né? Tem casos em que você vai conseguir lead com um custo muito menor e em outros casos o lead vai estar custando um pouco mais. Então depende de vários fatores. Mas vamos botar 7, eu estou botando até um pouco por alto, tá? O custo de lead é 7, com R$1.500,00 de mídia por mês, que é um valor bem conservador. Eu acho que dependendo da clínica, tá? Ela pode e deve até investir mais, tá? Mas vamos botar um cálculo de R$1.500,00 com 30% de conversão e agendamento. Ou seja, de cada 100 pessoas, de cada 100 leads, 30 vai para a etapa de agendamento, né? Isso. Tá, ok. E desses 30 que chegam no agendamento, quantos fecham venda? Qual é esse parâmetro? Então, 30% de conversão e agendamento é uma métrica conservadora também, tá? Mas vamos botar 30, também não é ruim, tá? E aí vamos considerar... Isso a gente está avançando no funil, né? Espero que o pessoal esteja visualizando. Visualizando. Aí vamos imaginar que desse volume, desses 30% dessas pessoas que agendaram, 50% compareceram. Porque a gente tem, no segmento estético, quando a pessoa agenda essas avaliações, tem um percentual considerável que falta, né? Então vamos botar que 50% compareceu e 50% faltou. Com esse... Com o lead... Com esses percentuais aí, considerar um ticket médio aí de R$1.200,00, tá? Que é o valor de um Botox global aí, em muitas franquias de harmonização, inclusive, que a gente atende. Então se a gente pegar esse valor, com essas métricas que eu falei, com R$1.500,00 em mídia, é possível você ter um faturamento de aproximadamente R$40.000,00, R$37.000,00 e pouco. Caraca, meu. Entendeu? Eu não quero vir aqui e dizer que... Ah, é isso. Depende de vários fatores, mas eu acho que o que você está passando para a gente é um dado super relevante, que é o que você enxerga hoje do teu mercado, da tua experiência. E é bom porque serve de parâmetro para quem está em casa, para poder entender. Porque, ó, se você tem uma clínica hoje, você tem que entender esse funil, né? Se você estiver gerando lead hoje a R$14,00, você já pode botar como meta, desça isso aí pela metade, porque existe benchmarking no mercado para isso. Mas se você estiver gerando lead a um custo baixo, não estiver conseguindo ter esse faturamento, você tem que começar a olhar para os outros indicadores, como a taxa de convenção e engendamento, para através de melhorar essa abordagem de vendas, melhorar a velocidade, a cadência de follow-up, tudo isso que o Gabriel falou. E aí, se tu está com a mesma taxa de convenção em agendamento, mas não está com a mesma taxa de reunião, de venda ou de comparecimento, aí o problema está em outro lugar. Então, quando você começa a estratificar esse teu funil, tu começa a dar foco naquilo que tu sabe que é um ajuste fino e cirúrgico, para tu ter mais resultado no final do dia. Então, eu acho que, assim, perfeito isso que você está fazendo para a gente. A gente entende que é indicadores médios globais, mas eu acho que é super válido para a galera poder ir em casa saber. Dá um exemplo para a gente aí, Gabriel, de um cliente teu desse segmento que vem tendo muito resultado e que não comete esses erros, talvez que cometia e que hoje não está cometendo mais. Ah, legal. A gente tem um projeto lá na agência, se chama Fac Harmônica, é uma franquia de harmonização facial. Cara, esse é um cliente que, de tudo que a gente falou, de todos esses erros aqui que a gente está dizendo para as pessoas não cometerem, são erros que, todos esses erros, eles não são cometidos por esse cliente, né? Que é um cliente que, desde antes de contratar a gente, esse cliente, o Antônio, até manda um abraço aqui para o Antônio, é um cara que estudou tráfego, entendeu? Fez cursos, é um cara que é engenheiro, então, assim, é de uma outra área, ele buscou conhecimento, criou um produto bom com a esposa dele, que é a sócia dele, que é a doutora, né? Que é especialista, mas, assim, ele fez uma parceria boa ali com ela, ele estudou, então, assim, ele é um cliente super ativo no nosso dia a dia, e olha que, assim, a Fac hoje está super expandindo e crescendo para caramba, e ele sempre tem tempo para estar olhando as métricas, ele está sempre acompanhando, a equipe de venda dele é muito bem treinada também, então, ele está sempre investindo o tempo dele nisso, e, então, assim, esse é o nosso maior projeto de sucesso hoje, a gente atende as unidades próprias, atende os franqueados também, então, assim, tem uma estratégia, a parte de tráfego é muito importante, mas tudo que eles fazem internamente, no dia a dia deles lá, ajuda e contribui para ter um resultado final, para ter clínicas que faturam muito bem, entendeu? mas, cara, chegando aí no final do vídeo, cara, eu queria que tu pudesse divulgar para o pessoal um pouco dos teus canais, sei lá, de alguma forma, se alguém quiser buscar um pouco sobre o teu conhecimento, o teu conteúdo, ou entender melhor como funciona a agência Follow Me, para onde é que eles te conhecem? Não, vamos botar os links na descrição do vídeo, a gente vai botar o link na descrição do vídeo, vai ter uma landing page para o pessoal preencher e conseguir falar com a gente, mas, assim, convido o pessoal a seguir a gente no Instagram, tá? Na agência, na agência Follow Me. É Follow Me, Agência Follow Me, né? É Follow a Follow Me. É, isso aí, isso aí. Boa. Agência Follow Me, tá? Quem quiser me acompanhar também, o meu é Gentil Gabriel e é muito fácil falar comigo, tá? Então, é isso, eu estou muito feliz aí de poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito hoje, né? São oito anos de agência, é muito erro e acerto para a gente ter esse volume de cliente que a gente tem hoje. A gente teve que aprender, a gente errou muito também, que é normal, né? Eu sempre vim com a equipe lá que, assim, não tem problema errar, só vamos errar diferente, né? Não vamos repetir os erros. Então, assim, a gente continua, e assim, a gente continua se aperfeiçoando, continua estudando. Rede social é uma coisa que a gente sabe que, pô, o painel de anúncio às vezes muda as coisas ali de uma hora para outra. A gente depende desses canais. Então, a gente tem que acompanhar... Se atualizar o tempo inteiro. Acompanhar as redes sociais aí, tem o TikTok aí, por exemplo, que está... É altíssima. Que está legal pra caramba. A gente tem feito alguns testes aí com o TikTok, mas ainda muito no início, a gente não tem, trabalhado tanto, assim, mas é um canal que tem que ficar de olho, né? Então, a gente está sempre estudando, está sempre se capacitando também para os clientes terem o melhor parceiro de negócio possível, né? Muito bom. Foi ótimo, cara, o teu parceiro pessoal. Agora vamos correr pra BF Rio, né? Vamos pra feira agora. Vamos embora. Vamos embora. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar. Vou deixar todos os links aqui abaixo. Te encontro no próximo vídeo player. Um grande abraço e até mais. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri